olá tudo bem eu sou William Silva hoje estou fazendo um vídeo um pouco diferente aqui né como havia prometido já umas duas vezes esse ano é eu prometi de fazer um vídeo explicando como usar o pad contínuo tá bom então muita gente aí me pergunta como é que usa o pad contínuo tal então fazer esse vídeo aqui tá tô usando aqui um teclado aqui o mzx 500 né da cassio é eu criei os pads que eu vou usar tá bom vou explicar porque no decorrer do vídeo tá bom e aí a gente vai poder discutir um pouco esse assunto aí vamos lá então como usar pad contínuo, contínuo pad, pad de sustentação pad de worship, o que você quiser aí vamos lá então bom pessoal eu tô com um piano aqui tá ó puro tá zerado não vou usar muito recurso do teclado tá o que eu vou usar é eu criei aqui é o pad tá de sustentação contínuo nas 12 tonalidades ok nas 12 notas da escala então tem um para dó outro para dó sustenido para ré mi bemol assim por diante tá eu vou tá disponibilizando tá esses vídeos com esses pads para vocês baixarem tá vai tá o vídeo aí vocês sabem baixar vídeo que eu sei que vocês sabem e aí vocês vão poder usar tá bom então é deixa eu ver aqui vamos falar então né sobre o assunto logo para não ficar enrolando muito tá o que que é o pad contínuo ou contínuo pad contínuos pad tudo isso aí é um pad tá tá que ele fica rolando em uma nota só ok de fundo com a música tá então eu tô com meu celular aqui deixa eu desbloquear ele tá então eu tô com ele aqui inclusive inclusive é um vídeo do meu canal aqui que tá rolando tá eu vou pôr aqui para tocar beleza deixa eu abaixar um pouco e aí que acontece tá rolando esse pad tá e aí o piano entra em cima às vezes um piano e pad às vezes um piano puro ó tá vendo tá vendo as vezes fazendo algum fraseado né e aí e o pad continua rolando na mesma nota ok o que que acontece é esse continuo pad aqui o pad contínuo né foi eu fiz esse aqui tá eu gravei todas as tonalidades e eu tomei a a o cuidado de buscar uma forma de criar um pad contínuo que sirva para tonalidades maiores e menores porque era muito chato quando eu ia usar o pad contínuo e por exemplo a música era em lá menor e eu tinha que usar um pad em dó maior entendeu ficava bem estranho então eu busquei uma solução tá para que o mesmo pad de sirva para tonalidade maior e menor tá esse aqui ó eu vou virar até meu celular aqui para cima vocês estão vendo aí tá no meu canal tá ainda não tá publicado né ele tá em Ré maior e Ré menor eu vou tocar em Ré maior e depois vou tocar em Ré menor é uma nota só rolando tá vendo então vamos lá Beleza? Beleza? com esse mesmo pad eu vou tocar agora em Ré menor olha que que vai acontecer eu vou tocar em Ré menor então vocês estão vendo que a ideia do pad contínuo é trazer essa cama por detrás tá da harmonia ok tem que ficar esperto aí também não vai reharmonizar em cima disso aqui não que vai sair fora tá isso aqui é um esquema específico para tocar worship tá bom então assim você que não gosta a gente entende tá mas tem muita gente que gosta e a ideia aqui é atender mesmo esse pessoal tá bom e até você que não gosta um dia vai precisar usar tá bom então assim tenho em mente que você vai tocar aqui ó vou pegar uma música aqui não queria né mas vou pegar um trecho de uma música aqui ó é para Ré maior a gente vai ter olha qual linda esse nome é ó ela começa inclusive assim ó no início era a palavra tá vendo então é é muito usado mesmo nas músicas tá e a ideia desse vídeo aqui é te dar esse toque aí de como trabalhar que que eu fiz aqui você pode estar perguntando William que ligação é essa que você fez vou com meu celular aqui tá um cabinho de áudio esse teclado tem um áudio in aqui tá e aí eu liguei direto aqui daria para tocar ao vivo assim porque atrás do teclado tem um controle de volume né e aí eu consigo controlar o volume desse pad tá bom e aí o piano piano do teclado mesmo tô usando ele seco aqui tá talvez eu posso colocar um pad aqui vamos ver que vai dar né deixa eu cortar peraí aqui pronto vamos ver ó tem o pad do teclado tá ouvindo o pad do teclado junto com o pad contínuo tá vendo tá vendo porque eu gosto dele baixinho né mas você pode fazer essa mescla tá de colocar o pad o piano o pad do teclado mais o pad contínuo aqui você vai preencher ainda mais sua harmonia beleza bom eu acho que é isso né que eu tinha que explicar sobre pad contínuo é bom você ficar esperto com as notas que você vai tocar tá não vai sair tocando qualquer coisa pode ser que choque com a harmonia do pad tá bom eu sempre falo isso pros alunos né a gente tem que ter um certo cuidado e um ouvido bom também atento tá por isso que você vê o Zorchip o pessoal tocando muita coisa assim né justamente pra evitar de criar esses choques tá mas dá pra tocar o acorde chapadão também tá e é bem importante tá falando em acorde chapadão você dedilhar o mínimo possível quando estiver tocando junto com isso aqui tá bom ó então ó de preferência tá toque os acordes mais cheios com o nono ó ou aqui ó aqui ó olha que bonito beleza beleza ok então assim tô aqui passando algumas ideias pra vocês tá pra vocês é irem fazendo esse laboratório em casa porque o laboratório em casa é importante porque o laboratório em casa é importante porque o é importante pra você se achar junto com o pad contínuo tá bom então assim ajuda muito tá hoje ainda mais hoje né que as igrejas aí tão tocando muito worship eu falei hoje umas três vezes aqui nessa frase agora quatro né tá bom mas assim tá usando muito tá e aí você não precisa nem instalar no teclado consegue usar direto no celular igual fiz aqui ó sem tempo ruim tá bom bem suave aqui coloquei direto no celular com cabinho aqui ó resolveu tá isso é se o seu teclado se o seu teclado tiver entrada de áudio claro né se não tiver você pode mandar um caminho com o celular pra mesa e dá seus pulos aí que dá certo sei que você vai conseguir se virar beleza gente então assim eu vou estar disponibilizando então os vídeos tá nas 12 tonalidades estão sendo estranha aí no canal não se aparecer uma publicação minha aí é perde de sustentação contínuo me bemol me bemol menor não estranha não é eu postando material pra vocês tá bom bom material totalmente de graça lembre disso tá não tô cobrando nada por isso tô gravando tudo aqui hoje ainda eu termino é vou já vou postar duas tonalidades hoje tá bom e se você sentir no coração aí falar poxa deus tocou no meu coração William abençoou que se perde contínuo tá me chama tá o número vou deixar aí tá bom embaixo me chama no meu whatsapp lá e fala William eu quero te abençoar aí qualquer valor que você me abençoar é bênção tá bom você vai estar me ajudando a manter o canal canal e o curso se você quiser ser meu aluno link na descrição do vídeo tá bom mas você não quiser ser aluno quiser me ajudar tá bom vai ser uma bênção para mim aí tá bom gente bom eu vou parar por aqui porque eu tenho que terminar de gravar todos esses pés ainda hoje tá bom vai assistir no vídeo aí já vou postar hoje ré ré não vou postar dó e vou postar eu vou postar dó e ré beleza posto dó hoje dó dó maior dó menor ré maior ré menor mais tarde tá bom assim vocês já vão começar a brincar aí e vamos ver se até antes do ano novo eu posto tudo tá bom quero ver se eu posto uns dois três por dia aí tá bom gente fiquem com deus aí nome de jesus tá bom um desejar um feliz natal atrasado vocês né e um feliz ano novo aí abençoado para vocês tá bom fiquem com deus pra aí a e a a a a a a a a